E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo de inventário no CSU E é o seguinte, há alguns tempos atrás eu já postei vários vídeos de inventário dentro do CSU e vocês curtiram bastante Você tá querendo montar? Porque esse vídeo aqui é muito importante pra vocês também Por que que é muito importante? Porque eu vou tentar passar as dicas pra quem quer gastar mais ou menos uns 100 reais, 70 reais, 60 Mais ou menos essa média sim em skins, tá ok? Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo Bom galera, é o seguinte mano, como vocês podem ver eu tô cheio de agente no meu CSGO, vocês devem estar se perguntando por quê Porque galera, aqui no canal acontece todos os dias sorteios de skins Se você quer participar de um sorteio, que vai ser no caso desse agente aqui, da nova operação, o Renzen, o preparado É... deixa o like, se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou tá fazendo o sorteio dele pra vocês, beleza? Deixa o likezão E se você me seguir no Instagram, DNXCSGO, mandar esse vídeo pra alguém, entendeu? Se mandando o print pra mim, quem sabe você não pode ganhar uma skin lá, entendeu? Eu compartilho o vídeo que vai dar bom Bom galera, a primeira skin que eu vou mostrar pra vocês É nada mais nada menos que uma K E essa K aqui galera, é a Barroco Roxo No último vídeo que eu fiz de inventário acima de 50 reais Eu mostrei pra vocês uma K, que é nada mais nada menos que a Porte de Elite Mas só que eu não curti muito ela, tô curtindo muito ela em questão de ser só a K, entendeu? Eu prefiro a K Elite Builder com um Start Track, algum adesivinho com Bane, entendeu? Então assim, de skins eu acho que combina bastante galera, é a K Barroco Roxo com esse inventário, beleza? Ela tá avaliada em 13, 13 e pouquinho mais ou menos Eu vou deixar tudo uma tabela na descrição pra vocês Pra vocês tá conferindo de uma maneira mais correta E aqui galera, no caso, se eu pegasse essa K aqui Ela ia vir com 1, 2, 3, 4 adesivinhos da Office, beleza? Você pode escolher vários tipos de adesivo que você pode colocar nessa K Essa K tem vários adesivos que combinam com ela, beleza? Então dá uma conferida porque vale a pena Galera, em seguida a gente está aqui com a MP9 Start Track Vazamento Biológico Pra quem não sabe galera, eu curto muito skin Start Track, entendeu? E eu falo pra vocês o seguinte Inclusive essa aqui tá com muita K, 113.948 no mercado Esse cara aqui, velho, tá sendo louco de vender essa skin aqui, né? Eu não venderia, eu não sou louco, porque é muita que eu mesmo, entendeu? Bom galera, basicamente eu gosto muito de MP9 Eu acho que é uma arma muito boa pra se jogar E eu decidi pegar uma skin muito bonita que é a MP9 Vazamento Biológico Ela tá valendo 4,68 se eu não me engano E galera, é uma skin que eu vou falar pra vocês De MP9, em game, eu acho que é uma das mais bonitas assim até hoje que eu vi Tem algumas mais bonitas, mas né? Que é muito caro, de 500 reais, 400 reais assim Bom galera, essa próxima skin é nada mais nada menos que a P250 Ao longo prazo galera, que eu andei pesquisando sobre as skins de CSGO Eu descobri essa P250 super nova Ela galera, testada em campo, depende do seu float Ela pouco usada, vale muito a pena Se você tem um pouquinho de dinheiro pra investir, vale mais a pena Porque você não pega nenhum desgaste Ela é uma skin fenomenal, entendeu? É uma skin muito bonita mesmo E ela estava avaliada em 3 reais, 3,4 centavos Então galera, eu falo pra vocês Se você tiver um stickerzinho pra colocar nela, vale super a pena Agora, realmente, o que eu recomendo pra vocês É se caso vocês tenham algum dinheiro sobrando aí na sua carteira Steam Tenta pegá-la pouco usada galera Porque vale super a pena Ela não tem nenhum desgaste, mano Fica muito bonita mesmo Bom galera, agora chegamos aqui na parte da Scout A famosa SSG08 E bom galera, eu decidi escolher pra vocês Uma da, na minha opinião Uma das skins mais baratas e mais bonitas pra Scout A sonho febril, beleza mano? Não sei o que vocês acham dessa skin Mas velho, eu tinha uma start track Eu ainda vou buscar uma start track pra mim Porque eu tô até sem skin de Scout Eu tô montando meu inventário ainda Mas basicamente rapaziada Essa skin aqui, ela estava avaliada em 3, 4 e 28, entendeu? Então tipo assim, é uma skin barata E é uma skin muito, muito, muito bonita E como eu falei pra vocês galera O canal tem muitos benefícios de você estar inscrito nele Eu já sorti umas 10 skins dessa aqui no canal E todos os inscritos receberam tudo certinho Se você quer ganhar, se você quer ter a chance De pegar alguma skin aqui no canal Se inscreva, deixa o likezão que é muito importante, tá? Bom galera, agora chegamos aqui na parte da USP, beleza? Eu decidi pegar uma USP um pouco mais cara Porque basicamente USP é uma coisa, a pistol que a gente querendo ou não mais usa Por exemplo, se você tá de TR Você normalmente solta a Glock pra pegar uma USP, entendeu? Então eu decidi pegar pra vocês uma USP um pouco mais bonitinha Principalmente em game galera Ela fica muito bonita Essa aqui tá com adesivinha aqui ainda Da Columbus 2016 Mas normalmente guys Ela sem o adesivo, acho que fica até melhor Ou talvez com alguns outros adesivos Eu acredito que esse adesivo aqui não combu muito bem com ela Mas é uma skin muito bonita A Sangue de Tigre E tá valendo mais ou menos rapaziada Uns 7 reais, 7,50 Mas assim, de USP recomendo essa aqui Porque ela é muito bonita, tá velho? Bom galera, eu dei uma pesquisada sobre todos os tipos de M4 no CSGO Tem a M4A1S e tem essa M4A4, né galera? Tem muitas pessoas que gostam de jogar com a M4A1 E tem as pessoas que gostam de jogar com a M4A4 Então rapaziada, eu vou falar pra vocês Eu não vou mostrar Mas a M4A1, galera Eu gosto muito da Flashback Ela é 5 reais Ela é muito bonita, tá? Se vocês quiserem comprar O nome é Flashback É muito bonita mesmo, inclusive Mas agora pra quem curte a M4A4 Essa aqui, galera Eu acho que é a mais barata E a mais bonita Entre aspas Pra você comprar hoje, beleza? É uma M4A4 que é pouco usada 0.12 aí O float dela E mano É uma skin que é muito bonita E tá avaliado em 10 reais Mais ou menos Essa skin Cara, vale super a pena você comprar E dependendo Se você souber Colocar alguns adesivos nela Vai ficar a coisa mais linda Bom, galera Agora chegamos na parte da Desert Eagle Essa Desert aqui, galera Ela saiu na coleção 2 Da caixa Coleção Prismática E mano Vou falar pra vocês Rapaziada Em questão de Eagle Se você não procura Ter uma skin Star Trek Que no caso É meu caso Eu gosto muito de ter skin Star Trek Uma Star Trek dessa aqui É 16 reais, certo? Mas agora Ela pouco usada E não sendo Star Trek Ela tá valendo 2 reais e 70 centavos Entendeu? Então é uma coisa Que vale muito a pena Você comprar Porque, cara É a skin Da skin Entendeu? Se você quer ter uma Desert Eagle Bonita É Eu falo pra vocês Essa compensada azul Normalmente Blue Pay Não sei mais ou menos Na parte do inglês Mano Vale super a pena mesmo Galera Essa skin É uma skin muito bonita E se você comprar Ela da forma certa Se você comprar Ela da forma certa Matei um bicho aqui Vai mexer comigo Vai Mexe comigo Então, galera Se você for comprar Uma skin assim Digamos que Top Pra Desert Eagle Compre Star Trek Mas se você tiver Com pouco investimento Essa aqui É uma das melhores Que eu vou recomendar Pra vocês Bom, galera Desde o último vídeo Que eu falei pra vocês Basicamente É Mac 10 Eu falo pra vocês Que essa Ranger aqui É uma das Caras Que eu vou falar Pra vocês Que vale super a pena Tá? Porque Principalmente em game É uma Mac 10 Que é muito bonita Galera E ela é muito barata Querendo ou não Entendeu? Ela tá valendo Uns 2,50 Mais ou menos Ela era muito mais cara Tá? Ela era muito mais barata Agora todas as skins Estão valorizando Se você tivesse assistido Esse vídeo Ou o último vídeo Que eu postei Bem mais antes Que isso Você estaria lucrando Uns 2 reais Porque, mano Ela valoriza um pouquinho Tá, velho? Todas as skins Eu acredito que valoriza Então por isso que vale a pena Investir um pouco Em skins de CS Bom, galera Agora estamos aqui Na parte de Armas com miras É assim Em questão de Algue, galera Eu vou falar pra vocês Eu não sei Qual a opinião de vocês Mas eu não curto Muito Algue, né? Comenta aí O que você acha Também sobre Algue Eu acho que Algue É uma arma forte Mas eu não consigo Jogar com ela muito bem E é o seguinte Estamos aqui Com a Turbilhão de Ambar Ela é uma skin, galera Que tá valorizando Demais dentro do CSGO Principalmente as poucos Adas Se você como Mais uma vez Eu te ressalto isso Se você tiver assistido O vídeo Do canal Então se inscreve, galera Se inscreve Porque vale a pena Você vai comprar as skins E vai valorizar E vai valer a pena Muito o seu inventário Entendeu? Bom, galera Basicamente, guys Ó Essa skin tava valendo Uns 3, 4 reais Mais ou menos Pouco usado Star Trek E eu ainda fiz o vídeo Mostrando pra vocês Hoje ela tá valendo 4 ou 5 reais Então, mano Ela deu uma valorização Muito grande Muito, muito Grande mesmo Mas aí, galera Eu vou deixar Opiniões Mas eu vou deixar O gosto de vocês Se vocês quiserem Comprar Star Trek Ela é um pouquinho Mais cara Ela tá valendo Quase 4 reais Agora se você quiser Comprar Ela não Star Trek Pouco usada Por exemplo Ela tá 1 real 1,50 Eu acho que o que conta Mesmo ela vai ser Star Trek Star Trek é mais caro Mas como eu falei Pra vocês O inventário Tava sendo montado Com ela Então, né Aí eu já não sei Depende de vocês, tá? Bom, galera Essa WP aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Ela é nada mais Nada menos Que é uma WP Que, cara Ela já fez história Comigo, entendeu? Por quê? Ela Se você for ver A foto dela Você vê Meio que ela de frente Assim Ela é toda branca Entendeu? E eu fiz uma trade Um dia no site Com algum site Que eu nem lembro O nome Tem tanto tempo, velho Que eu falei Pronto Essa skin vai vir Linda Vai vir perfect Toda branquinha Vai ser melhor Que a WP Da Dragon Lore Aí quando eu cheguei Em game, mano Ela veio assim Toda meio estranhinha Que essa estranheza Acabou fazendo Que eu gostar Da skin, entendeu? Porque, mano Essa é uma skin A mais barata Entre aspas Que é bonita Entendeu? Essa daqui É uma skin Que tá valendo 8 a 8,50 Mas, cara Vale super, super, super Super a pena, velho Porque, mano Sem mancada mesmo É uma das É uma das AWP Mais bonita Que eu já joguei Que é mais barata Entendeu? Principalmente Se você pega Com adesivo assim Entendeu? Brilhante É brilhante esse adesivo? Eu acho que é Doideira, doideira É, como eu falei Pra vocês Algumas skins Tipo Alg SSG Eu tava meio Eu tô economizando Um pouco Em questão de montar Esse inventário Porque Essa skin, galera Ela tava valendo 2 reais Agora ela tá valendo 2,40 Quem sabe daqui uns anos Ela não pode tá valendo 4, entendeu? Então Por isso que eu tô falando Pra vocês, velho É a mesma coisa Com a AUG Aconteceu A AUG Tava valendo 2 reais Aí depois Ela foi valer 4 reais Entendeu? A valorização Foi muito grande Em questão de skins Assim De mira e tudo Não da SG Porque a SG Foi bufada Mas quando ela Tava em alta Mano Com certeza Se tivesse Comprado antes Ela estaria valorizando Como hoje Beleza? Bom, galera Então eu vou deixar Com vocês na mão Essa skin Tava aliada Uns 2 reais Por aí E vale a pena Tá, mano? Vale a pena Não é uma skin feia Não, velho Bom, galera Então pra gente Finalizar nosso inventário Espero que vocês Tenham anotado Tudo certinho Da melhor forma Possível E pra estar fazendo Esse inventário Também Né? E basicamente Rapaziada De skin Assim Pra Glock Eu acredito Que essa aqui É uma das mais bonitas Tá? Porque É uma skin Que é barata Né? No caso Se você vai pegar Ela com float Bom, no caso Esse que 0.08 É uma Glock Pouco usada Minimal Air Com float De Factory New Porque você começa Mais ou menos Com 0.8 0.7 Já é Factory New Então é um float Galera Excepcional Essa Glock Aqui Quando eu gravei O último vídeo Novamente citando Esse vídeo Ele tava valendo 2.50 Agora ela tá valendo 4.27 Então a gente Deu uma multiplicada Bem alta Nas skins De CSGO Entendeu? Então galera Espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Se vocês querem participar Do sorteio do agente Raising Ou preparado Deixa o like Se inscreva no canal Eu espero mesmo Que esse vídeo Tenha ajudado vocês Se ajudou Deixa o like Pra nós Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Acompanhe os vídeos Live Ative o sino de notificações E é nóis Valeu Falou Falou Tchau 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 Tchau